Para classificar, eu posso classificar por várias formas o órgão público, só que as bancas gostam da classificação pela posição estatal. Essa classificação é simples, chamados órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos. Para facilitar a sua vida, sem enrolar muito, tá? Órgãos independentes são aqueles órgãos que recebem atribuição direta da Constituição Federal, não se subordinam a ninguém, não possuem subordinação, não se subordinam de jeito nenhum e são órgãos de cabeça, são órgãos de atitude principal. São os órgãos executivos, os órgãos legislativos, mas preferencialmente federais da administração pública, né? Então você pode ter como exemplos aqui, Presidência da República, Congresso Nacional, o Superior Tribunal de Justiça, o Supremo Tribunal Federal e por aí vai. Órgãos autônomos são órgãos que possuem certa autonomia. Eles vão ter autonomia administrativa e financeira, sim, sem problema nenhum. Mas eles são chamados órgãos de cúpula da administração. Eu não disse cópula, tá? Eu disse cúpula. O órgão de cópula é o Presidente da República em cima da gente. São órgãos de cúpula da administração pública que são normalmente subordinados aos órgãos independentes. Para você poder se ligar fácil, você pode colocar aqui, se eu tenho Presidência da República como exemplo de independente, nos autônomos eu vou ter os ministérios ligados à Presidência da República. Se eu tenho uma Prefeitura como órgão independente, eu vou ter as secretarias municipais, um governo, eu vou ter as secretarias de governo. Tá tranquilo? Órgãos superiores são aqueles órgãos que detêm certa condição de decisão, porque eles possuem posição de chefia, de direção, mas eles não têm autonomia, não são autônomos. O interessante é isso, apesar de tomar decisão, eles estarem de frente, eles não são entidades autônomas. Normalmente você vai ligar a departamentos, você vai ligar a delegacias, a procuradorias, são os órgãos superiores. Preste atenção, subordinados aos autônomos ou até aos independentes, se for direto. Os autonomistas, foi ótimo, né? Saiu bonito. Subordinados aos autônomos ou independentes. Só que, lembro você, órgãos superiores tomam decisão, mas não têm autonomia. Agora, subalterno, parceiro, tadinho, lembra de mim, toda vez que eu vejo esse cara. Porque são chamados órgãos de mera execução. A atividade deles é executar exatamente o que toda a entidade diz. Não tem autonomia nenhuma, não tem poder decisório nenhum, somente em como fazer o que tem que ser executado, né? Mas não tem mais nada, tadinho. É só órgão de execução, tá? Você pode ter que, como exemplos, as portarias de prédio público, os almoxarifados, tá? No geral, são entidades que estão ali apenas para realizar a atividade comum necessária para que se execute o algo do serviço público. Então, tá aí. Órgão público, a teoria do órgão que traz toda a composição e uma classificação única de concurso público voltada à posição estatal. Tá beleza? Então, nada de mais, bem tranquilo. Guarda principalmente para a sua prova as características dos órgãos, tá? Essa aqui é importante pra caramba. Foi? Então, até um próximo vídeo. Grande abraço, amigo.